E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária para falar que a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA e o Centro de Treinamento e Capacitação Samsung Ocean apresentaram aqui em Manaus os primeiros games criados pela turma do curso de desenvolvimento de jogos digitais. Por isso a gente recebe aqui o professor, que foi orientador e também os alunos que participaram da criação desses games. Boa tarde, é o professor Dr. Jusimar Maia, que é engenheiro de computação. Bem-vindo ao Amazonia Agora. Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de poder divulgar o trabalho dos alunos e a parceria que a Samsung fez com a UEA. Como é que se deu então essa parceria com a Samsung? Porque foi através desse projeto, foi viabilizada a criação desses games através de cursos também, né? Isso. A ideia era assim, o que é o Oxa? O Oxa é um centro que está procurando empreendedores em Manaus, né? Nós estamos procurando pessoas, alunos, que queiram criar suas próprias empresas, suas startups, tanto na área de jogos, quanto na área de aplicativos. Então, como é que a gente funciona? A gente faz turmas abertas, né? De quatro horas, de micro de quatro horas, onde a gente vai mostrando para todo mundo tecnologia, seja de jogos, aplicativos, de desenho, etc. Depois de um tempo, nós formamos um filtro, né? Nesse filtro, 750 pessoas, aproximadamente, se inscreveram. Então, dessas pessoas todo dia, nós pegamos e selecionamos 28. Então, nessas 28, nós financiamos 120 horas de cursos gratuitos para eles. Empreendedorismo, jogos, artes, game design, etc. Que resultaram na criação desses games, no final. Exatamente. Então, a gente se incentiva a formar equipes, né? Equipes, mas assim, multidisciplinárias, né? Porque na seleção, a gente escolhe pessoas, designers, nós escolhemos artistas, nós escolhemos programadores. Que a ideia é, principalmente, pessoas que têm aquele tino empresariado. Empresariado. Pessoas que procuram, realmente, empreender. Então, a partir dessas pessoas, eles montaram grupos. E cada um desses grupos, vamos dizer assim, montou mil empresas. Cada uma semina empresa, eles montou seus jogos. Inclusive, alguns já desenvolveram até a marca, né? Ou seja, a ideia é amadurecer cada um desses projetos e, se possível, criar até startups. Exatamente. Essa que é a ideia. A ideia toda, a computação da OEA, ela é muito voltada para o empreendedorismo, entendeu? Então, a gente tem todo esse tino de pegar as pessoas e ajudar elas a criar as suas empresas. Olha só, a gente tem aqui o Luiz Ricardo, que é estudante. Qual o seu curso, Luiz? Engenheiro de Computação. E você desenvolveu um jogo, né? Explica pra gente o que é, o que é esse jogo, qual o nome dele. Ele vai fazer, inclusive, uma demonstração aqui pra gente. Tá bom. O jogo, ele é um jogo baseado em um asteroide, um asteroide antigo, o clássico. A gente fez uma remasterização dele pra celular. Você e quantos colegas participaram da divulgação? Eu e um outro amigo, o Matheus, a gente fez a parte da programação, da mecanica do jogo. O outro programador tá fazendo a parte de multiplayer. A ideia, então, é do professor e vocês executaram. Sim, ele deu uma ideia e a gente foi amadurecendo ela e tudo mais e fazendo o jogo. E tem o nosso designer também, que é só da arte do jogo. Pode fazer a demonstração pra gente, ele vai virar aqui, ó. Ele é todo em pixel art, dá aquele aspecto retor. Você tem o menu, se elas saem os personagens. Espera carregar, né? É, é bem rápido. E qual o objetivo no jogo? É destruir vários asteroides e ir ganhando pontos. A cada asteroide destruído? É, você atira aqui e vai destruir os asteroides. Com o tempo vão aparecendo inimigos, chefões que vão te atrapalhando, né? Você começa a objeir. E aí, vocês pensam em colocar isso numa loja virtual, por exemplo, pra vender? Qual é o pensamento de vocês em relação a esse projeto que vocês criaram, esse produto, né? Sim, no final de janeiro, a gente vai voltar já a lançar na loja e tudo mais. Bacana. E a gente tem aqui também a Bárbara Nicolau, que ela é designer, né? Bárbara, bem-vinda ao Amazônia agora, tudo bem? Obrigada, eu sou designer da FCAAP e eu tô lá no Samsung Ocean agora, trabalhando em dois jogos diferentes. Um é o Kaji, com mais dois programadores, o Christian e o Marcelo, e mais uma designer, que é a Brena. E o do Guarani, que tem uma pegada mais regional, que é também com... são quatro pessoas na equipe. O Lucas e o Jackson e o Rubens também me ajudam na parte de designer. Quanto tempo e média de criação, na verdade, o jogo é idealizado e pra criar, como tempo leva? Como dura esse processo? A gente trabalha com prazos dentro do Ocean. Funciona como uma empresa mesmo, então? Isso. E é um método ágil que a gente trabalha lá, então é bem corrido, é bem intenso o processo. O seu tá aqui, que dê pra demonstrar. Sim. A gente vai também tentar dar uma demonstrada, olha, a senhora já tá aqui com ele. Você pode explicar, então, o jogo, o objetivo dele. Esse é o Kaji. O Kaji partiu de uma ideia minha. Ele é um monstrinho de outra dimensão que entra na nossa casa pra roubar objetos. Aqueles objetos que a gente perde no dia a dia e que a gente não encontra mais ou vai encontrar depois de muito tempo. Então, ele é um bichinho colecionador. O jogo é de plataforma. A gente quis investir num bichinho bem carismático pra crianças. O nosso público-alvo é crianças. Então, você entra na fase que são quartos, normalmente quartos casal, quartos criança, quartos do irmão mais velho. E vai tentar, tem um tempo pra colecionar os itens da fase. Poxa, que bacana. Quantas ideias boas e inovadoras, né, professor? Tão bom ver que a gente tá cheio de talento aqui. Só é preciso aproveitar esses talentos criativos, né? Esse é o objetivo do Ocean. A gente oferecer pra todo mundo a oportunidade. Porque a gente não sabe quem são os talentos de jogos. Tipo assim, o que a gente vai acontecer agora. Essa turma começou no final de setembro. Ela vai terminar no final de janeiro. E em janeiro nós vamos abrir inscrição pra uma turma de aplicativos. Ou seja, quem quiser aprender aplicativos, tiver uma ideia de aplicativos móveis. Estar lá em Android e tudo diante. Vai abrir uma turma. Vai começar em fevereiro. Em abril nós vamos abrir a segunda turma de jogos, entendeu? Aqui em Manaus a gente tem muita demanda pra essa parte. Precisa estar cursando algum curso específico? E tem que ser aluno da UEA? Não. Por exemplo, o que a gente fez na UEA, nós não temos designers. Ela foi aluna lá da FUCAP, entendeu? A gente pega aluno de tudo que é local, entendeu? É muito disciplinar o jogo, né? Até músico. Então, se você sabe desenhar, se você sabe programar, ou tem ideia de jogos, você tem a ideia nossa que é procura o OSHA, procura a UEA, faça os cursos, entendeu? Pra você, quem sabe você não é um gênio de jogos, não sabe, né? Não sabe, é verdade. Eu gostaria já de agradecer a participação de vocês. Muito bom, muito feliz. A gente sempre fica feliz quando a gente mostra, assim, pessoas com talento que estão desenvolvendo. O Amazonas tem muito talento, tem muito futuro também. Alunos que estão estudando nessa área de tecnologia. A gente é muito feliz de mostrar essas histórias aqui. Obrigada pela sua participação, viu, professor? Obrigada também ao Luiz, à Bárbara. Obrigada. Agradeço a vocês pela oportunidade, tá? E sempre precisar, estamos lá. E dizer que é eles dois aqui, mas o grupo é ainda maior, né? Ou seja, tem outros... Tem três chaveirinhos já do bonequinho, ó. É verdade. Criaram a camisa também, o é só o chaveiro. É a camisa, porque a ideia é... Ah, desculpa. A ideia é que ele seja customizável. Então, você pode colocar o seu cadir da forma que você quiser. Porque a gente, da Infina, que a gente chama de produto transmídio, né? Você faz para o jogo, mas pode usar em web, em camiseta, em pelúcia, em bonequinho. Tipo como o pessoal do Mário fez, da Nintendo fez, né? Ah, sim. Abre o leque também, né? Também. Sucesso na vida de vocês enquanto estudantes, enquanto empreendedores. Sucesso para o senhor também, professor. E obrigada por vir aqui, viu? Obrigado, hein? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Bacana, né? Falar de iniciativas assim, desses projetos que existem para estimular a criatividade, o espírito empreendedor. E a gente gosta sempre de mostrar esses casos aqui na Amazônia agora. Agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu estou esperando a sua participação. Você que ainda não mandou seu recadinho para a gente, o nosso telefone está disponível. 92 Código de Manaus, 981 11 4512. Esperando aí a sua participação. O intervalo é bem rápido e a gente vai voltar já já. O intervalo é bem rápido e a gente vai voltar já já.